Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é sorando Que eu encontro paz Com o vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Senhor, Senhor Senhor, seja a presença Senhor, seja a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar Eu sei quem luta por mim Seus planos Seus planos não podem ser frustrados Meu Deus Minha esperança está Nas mãos O grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mudar Mas sua palavra vai se cumprir Se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores Que os Teus, tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores Que os Teus, por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vai prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes Não desanimes, Pai, preciso crer Os sonhos de Deus são maiores Que os Teus, por isso vale a pena acreditar O dia está chegando O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Aquela minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquela minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz A queda da minha alma Faz meu coração Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto E você não me amarra a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade pra mim eu sei Que vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, vou descansar Me lançar no Teu amor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A Tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A Tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vacio de mim Mes vacio de mim Mes vacio de mim Mes vacio de mim Sopra o Teu vento aqui Toma o teu trono Vem reina Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar Enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar Vem me incendiar Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar Enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar 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 Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando Nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as Tuas lágrimas E mandou a Ti falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar, que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares Colheu todas as Tuas lágrimas E mandou a Ti falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar, que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o Seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A Tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou separar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Ah, 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 ah Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, não Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas Mas é tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas Mas é tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo eu sou Eu sou Dono de tudo eu sou Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Se deu tudo errado Pra você Está no leito de hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor Deus é o Senhor do tempo Ele ainda realiza Sonhos Você diz Que está sozinho Mas Deus diz Estou contigo Você diz que não tem jeito Não Mas Deus te diz Que tudo é possível Você diz Eu não posso Você diz Eu não aguento Diz Meus sonhos estão perdidos O que passou Não volta mais Mas Deus está Dizendo Ele ainda realiza Realiza Os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza Sonhos Você diz Eu não posso Você diz Eu não aguento Diz Meus sonhos estão perdidos O que passou Não volta mais Mas Deus está Dizendo Eu ainda realizo Realizo Os sonhos Realizo Volte a sonhar 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 Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo E Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Ele compreende o seu caminhar Ele não desiste de você E com vocês E com vocês Meu grande amigo Marquinhos Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele não desiste de você Ele compreende o seu caminhar Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele compreende o seu caminhar Um caminho amor tão grande assim Ele não desiste de você 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 A CIDADE NO BRASIL O meu combustível pra continuar Jesus é a camaria, o aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso Só encontro em ti Ou... Oh, 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 oh Entra no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do teu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita, que presença é essa Presença que mexe e confronta com tudo Aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, que eu perca dinheiro Perca amigos, só não quero perder Tua presença, tua presença Tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita, que presença é essa Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder Tua presença, tua presença Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até sofrer Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá 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 A CIDADE NO BRASIL Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é a glória A Ele é a honra Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é a glória A Ele é a honra A Ele é a glória 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 Pra sempre amém Pra sempre amém Deus me deu Deus tomou O Senhor, a Ele a glória A Ele a honra e o louvor Espírito Santo, Espírito Santo Nosso amigo, Santo Espírito Esperamos pelo Seu soprar Com Seu óleo venha nos ungir Com Seu fogo venha nos batizar O que dizer, o que fazer Quando Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo Nós Te desejamos outra vez Aqui O que dizer, o que fazer Quando Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo Nós Te desejamos outra vez Aqui Vamos clamar a Ele nessa noite Vamos clamar e pedir a Ele Vaz de novo Vaz de novo O Teu povo Amar-te Vaz de novo Vaz de novo O Teu povo Amar-te mais uma vez De novo Vaz 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 de novo O Teu povo Amar-te Por que dizer Por que fazer Nós te desejamos Outra vez, outra vez, outra vez Por que dizer Por que fazer Quando Ele vem Outra vez, outra vez Declaramos o que dizer Por que fazer Eu não sei Eu navegarei no oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Te queremos outra vez Vem, vem Vem sobre nós Vem sobre nós Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem, Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão Tão bom pra mim Tão bom pra mim Tão bom pra mim Antes de eu respirar Sobraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Tão bom pra mim Oh, impressionante Que infinito E ousado amor De Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Quem se entregou Oh, impressionante Infinito E ousado amor De Deus Inimente Seu amor Seu amor Por mim Tu tem sido Tão bom Pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou Mas tudo pagou por mim Tu tem sido Tão bom Pra mim Oh, impressionante Infinito O salvo Amor de Deus Oh, me deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar-o Nem merecer-o Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito O salvo Amor de Deus Yeah Yeah Tras luz, lares, sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Tras luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Tras luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Tras luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Pra me encontrar Infinito Infinito O amor de Deus O que deixa De onde Descala montanhas Mas noventa e nove Obrigado por assistir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha Minha luz A minha salvação E a Ti Me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Oh, só em Ti confiarei Vem Jesus 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 Amém. Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza. Quero ver Tua face, me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza. Quero ver Tua face, me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza. Quero ver Tua face, me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza. Quero ver Tua face. Quero ver Tuaabeza. Quero ver Tua iste. Quero ver Tua espera. Quero ver Tua beleza. Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Só quero, só quero ver você 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 Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Eu te chamei 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 Enquanto eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Respeito de temor Respeito de temor Mas se outro dia Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Vai 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 Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontrar Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Pai eu amo sua presença Teu sorriso Teu sorriso Me envolva-me mais perto Me envolva com tua glória Me envolva com tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser 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 Me deixou Seu amor perfeito Tua voz ecoa em meu ser Sempre esteve Repousando em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Sei que és Aquele que me guarda Me guardas Tua voz ecoa em teu Tua voz ecoa em meu SE Descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Não quero interromper O teu silêncio, oh Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da nossa adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Que encontrou direção Descanso em nossa alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando dentro disso Se for em tua presença Quem está sentindo a paz do eterno aqui? Se for em tua presença O barulho do mar Vem pra me confundir O pai não deixa as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Queimei o Aicis Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Ao mesmo que morrer Por não te adorar Quem não adora morre Quem não adora morre Mas quem adora... Viver na superfície Viver na superfície Senhor, sem Tua presença, minha fé vai naufragar. Adora, igreja. Vai, vai. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é Te adorando. 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 Acalma o meu coração. Mais uma vez a igreja. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é Te adorando. Que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Diga. O vento está soprando, mas é Te adorando. 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 Deus vai mudar a tua vida. Vai curar tuas feridas. Vai curar tuas feridas. Tua angústia terá fim e você vai prosseguir. Sai da caverna. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre Ti. Você não pode parar. Sai da caverna. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre Ti. Você não pode parar. Sai da caverna. Sai da caverna. Não precisas ter medo. Ninguém vai te tocar. Deus não pode parar. Deus não vai te abandonar. Não fique triste. A vitória está tão perto. Mesmo em meio ao deserto. A fonte vai estar. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua vida. Vai curar. Vai curar tuas feridas. Vai curar tuas feridas. Tua angústia terá fim. E você vai prosseguir. Sai da caverna. Sai da caverna. Pode sair. Sai da caverna. Pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre Ti. Você não pode parar. Sai da caverna. Pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre Ti. Você não pode parar. Sai da caverna. Pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre Ti. Você não pode parar. Sai da caverna. Pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre Ti. Você não pode parar. O meu THATOESTлом é numodulo. O que vocês existem. A abstiração será mereceiro. A желateta não vai te desamparar. A ricação será discoveries. Deus não vai te desamparar. E sonhos a ninguém Não mostre sua ferida Para quem não tem Remédio pra curá-la E forças para te erguer Não Não se lamente Para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza Aos inimigos seus Mostre só Pra Deus Não chore Para quem não sabe Decifrar a lágrima De sofrimento em seu olhar Existe um lugar Que é próprio paraíso É você e Deus É no altar Quando contei os meus sonhos Para alguém Me disseram são grandes Demais pra você Quando falei onde queria Chegar Me disseram Pare por aqui Não vá além Mas com Deus Foi bem diferente Ele me disse Vá em frente Eu contigo estou Quando eu Senti medo de seguir De se prossiga Eu te fiz pra ser um vencedor Desde então Eu nunca mais Me limitei Guardei no coração As palavras de Deus Descobri que os planos Dele para mim São muito maiores Que os meus Eu vou chorar Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folhas secas No vento sem direção Virar um andarelo Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas corram Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar acima de tudo É adorar acima de tudo Adore a Ele É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar a Deus É adorar a Deus o olhar, tudo que eu consigo é imaginar, a riqueza que existe dentro de você, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem que nunca envelhecerá, o pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você, sua caridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu amor, você é precioso, mais raro que o ouro puro te ouvir, se você desistiu Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem que nunca envelhecerá, o pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você, sua caridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro te ouvir, se você desistiu Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro te ouvir, se você desistiu Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro te ouvir, se você desistiu Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair, se o mundo te fizer cair, Jesus, Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier, se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tira ele de mim Mas vem Mas vem Mas vem Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier, se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho para o meu coração, eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou meu coração, eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tira ele de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso deles Se não for pra te sentir Tire-lhe de mim Toma as minhas mãos Deus Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso deles Se não for pra te sentir Tire-lhe de mim Mãe 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 Tire-lhe de mim Mãe 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 Amém. E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache sorte E então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache sorte E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como um ponte sobre as águas Como um flecha que acerta o alvo Quero ser usado Portanto da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me E enche-me, Senhor Solta-me Como um farol que brilha à noite Solta-me Ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Hoje em dia Comece a minha vida Explori-me Solta-me Quebranta-me Solta-me Quebranta-me rese-me Explori-me Volta-me Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor Oh 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 Mesmo que eu ande em meio ao frio Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar ao esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo dele Eu sei que posso sempre andar com ele Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre Eu sei que o seu amor ele é para mim Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei para onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei para onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele A cruz revela seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá O teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá O teu amor por mim permanecerá Tem tudo a ver com ele Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei para onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele Tem tudo a ver com ele A cruz revela seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim O que dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas Porque dê-lhe por ele Porque dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas Porque dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Para sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Para sempre, amém Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Para sempre, amém A Ele a glória 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 Glória Para sempre, amém Para sempre, amém Para sempre, amém Amém Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Quero conhecer-te, ouvir teus segredos Não importa o preço Não importa o preço eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Deus Tu conhece o meu interior E também vê toda minha dor Tô ansioso, Deus 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 Meu coração está acelerado E quase todo dia ele fica angustiado Me socorre Deus 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 Tu disse que na minha vida ia cumprir Eu não consigo nem me levantar Daqui ao meu Senhor Deus Tu disse que do outro lado eu ia cantar Mas com essa dor eu não consigo Nem me movimentar Me socorre Deus Eu estou apavorado Eu estou desesperado E hoje eu vim aqui Pra gente conversar Hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Vem me ajudar Do chão vem me tirar Eu estou desacreditado Eu estou desesperado Só sinto vontade de morrer Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer E hoje eu vim aqui Pra dizer toda a verdade Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem ficar de pé Eu te magoei Eu te magoei Até te entristeci Mas mesmo assim Eu me rendo E hoje eu vim aqui Pra dizer o que estou sentindo A minha mente está se dividindo Meu coração está partido Estende a sua mão Estende a sua mão Quando eu estiver em adoração Pois só te adorando Que eu me sinto feliz Filho meu Porque teu coração está batendo forte assim E ainda está dizendo que não vai conseguir Eu sou teu amigo filho Eu sou teu amigo filho Filho meu E todas as promessas que eu fiz Pra ti Todas elas no meu tempo irão se cumprir Eu sou teu amigo filho Filho meu Tu lembra Tu lembra quando eu disse para Abraão Eu vou fazer de ti uma grande nação Porventura eu não cumpri Filho meu Tu lembra quando eu disse para José Eu vou te exaltar Por causa da tua fé Governador Porventura eu não cumpri Tem que me adorar meu filho Em vez de reclamar tem que adorar meu filho Em vez de murmurar tem que adorar meu filho Pra minha mão se movimentar Tu tem que parar Parar de reclamar E tem que me adorar Em qualquer situação Na fornalha eu te coloquei Foi para te provar Não adianta se espermear Isso comigo não vai funcionar O mundo não gira em volta de ti Tu tem que respeitar a mim Foi eu quem te criei Lá na cruz do calvário Tuas feridas eu curei Eu vou te lapidar Até no ponto tu ficar Pra quando eu te exaltar Pra quando eu te exaltar O seu nariz vão se esquecer E querer se empinar Se tu ficar a reclamar Dessa prova eu não vou te tirar Só vai ficar rodando no deserto Reclamando Mas se tu se dispuser Mas se tu se dispuser Em qualquer momento tu me adorar Num piscar de olhos Esse vento vai passar Tu me adora e eu visito tua casa Tu me adora e eu visito tua família Tu me adora e eu visito tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso os demônios Tu me adora e eu desfaço todo o laço Tu me adora e eu envio o Miguel Para lutar por ti Porque eu sou dono do céu Mas tem que me adorar Parar de reclamar Só me engrandecer Pra vitória aparecer Mas se tu se dispuser Em qualquer momento tu me adorar Num piscar de olhos Esse vento vai passar Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no auge Da minha dor Nada me consolava Mas eu Sobrevivi Com a águia Solitária E a sorte De novo Sorriu Sorriu Pra mim Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingir Me atingir Eu aprendi a ganhar Perdendo Perdendo Aprendi A subir Descendo Descendo Doeu 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 Mas eu Cresci Cresci Tem algo Aconte Aconte De suas asas De suas asas De suas asas Tem coisa boa Chegando Chegando Tem algo Acontecendo Acontecendo E não Importa O que eu Sofri O que importa É que Eu Sobrevivi 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 Esse lugar Tu és real Por me entregar Totalmente Teu toque Teu toque Abriu os olhos Do meu coração Eu posso Enxergar E entender Se eu me humilhar Diante Do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Dos teus ouvidos Ao meu clamor Mas fale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais Te conhecer Tu és minha Fonte Minha Correira Minha Herança Nesse lugar Tu és real Vou me entregar Vou me entregar Totalmente Totalmente O teu toque Abriu os olhos Do meu coração Do meu coração Eu posso Enxergar E entender Se eu me Se eu me humilhar Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Ao meu clamor Mas fale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais Sem jamais te conhecer Tu és minha Fonte Minha Correira Minha Herança É o teu amor A minha Fonte É o teu amor Minha Acolhida É o teu amor Minha Herança É o teu amor Oh A minha A minha Fonte É o teu amor Minha Acolhida É o teu amor Minha Herança É o teu Amor Oh Oh A minha A minha Fonte É o teu amor Minha Correira É o teu amor Minha Herança É o teu Amor Oh Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu cantor Mas vale o dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha Fonte Minha Colheita Minha Herança Tu és a nossa fonte Nossa colheita Jesus Cuid Acredite Que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira aminta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira aminta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã Eu creio, eu creio Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira aminta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Exultarei o Deus da minha salvação Porque o Senhor Deus Deus, Ele é a minha força Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira aminta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira aminta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que Tu és a vida Creio que tu és a cura Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível para Ti Deis o meu mundo em Tuas mãos Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Deis o meu mundo em Tuas mãos Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de 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 Ti Espírito Enche-me com Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser Espírito, enche a minha vida Enche-me com Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser Quem sabe cantar? As minhas mãos eu quero levantar E em louvor E em louvor Te adorar Meu coração eu quero levantar Meu coração eu quero levantar Meu coração eu quero levantar E em louvor E em louvor Te adorar Meu coração eu quero levantar Meu coração eu quero levantar Diante do meu altar Espírito, enche o meu ser Espírito, enche a minha vida Enche-me com Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser Espírito, enche o meu ser Enche-me com Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero levantar Diante do teu altar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Terramar diante do teu altar Diante do teu E quando sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vens E se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofendar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque te amo Só peço que vens e que olhes pra mim Pois o meu prazer se concentra em ti Em te ter comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofendar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo Deus Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Deus Eu te amo De todas as provas que eu já passei É bem difícil É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações Do vil tentador Lembranças do passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar Que não quer na gente acreditar Quase parando Sem forças e vigor A gente lê a palavra A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que verteu na cruz É certo que provas É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir As acusações Do vil tentador Lembranças do passado Vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando Sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado Ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele Não lembra mais Eu canto pra glória Eu canto pra glória de Deus Que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Teu orgulho me tirou do jardim Sua humildade Sua humildade Colocou o jardim em mim E se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade Sua humildade Colocou o jardim em mim E se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Jesus 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 Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Milhares e milhares E milhares e milhares Francis Ziba Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Vem, quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui Sei que estás aqui A me ouvir A me ouvir Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Vem e apodera-te de mim Eu quero mais de ti Vem e apodera-te de mim Espírito que intercede Quero mais de mim Quero mais de ti Vem e apodera-te de mim Audiojungle 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 O Rio de Janeiro 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 O Rio de Janeiro